Olá, eu sou Daniela Abreu e não, eu não sou médica. Eu sou especialista de laboratório e vou contar para vocês um pouco da atuação desse profissional em Médicos Sem Fronteiras. Quando a gente recebe um paciente no hospital, a gente precisa identificar que doença ele tem. Além disso, em alguns contextos, a gente encontra diferentes doenças com sintomas muito semelhantes e o laboratório também vai auxiliar na diferenciação desse diagnóstico. Então, para que a gente dê o tratamento adequado, a gente precisa que os testes laboratoriais sejam realizados de forma mais rápida possível. É aí que entram os profissionais do laboratório. Esses profissionais vão realizar os testes nas amostras desse paciente, utilizando máquinas como microscópio, kit diagnóstico, reagentes químicos específicos para que a gente faça essa identificação. Esse diagnóstico e essa identificação da doença, ele não é importante só para o tratamento adequado ou só para aquele paciente. É importante também para toda a população daquela região, já que quando a gente identifica uma doença específica, a gente pode também evitar que uma epidemia se espalhe. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti